Fala galera aqui Ken, falo vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E Gurizada hoje lançou a atualização do patch 8.5 no Fortnite Battle Royale Muitas coisas interessantes chegaram no jogo e nesse vídeo vou falar dos itens vazados e também dos desafios que foram lançados na atualização de hoje Logo depois da atualização na verdade, uma nova skin apareceu na loja, a skin da Viúva Negra, exatamente Olhem só manos, ela custa 1500 V-Bucks e ela veio junto com a picareta que é a picada da Viúva Negra que custa 800 V-Bucks Só que prestem bem atenção, esses itens não tem nenhuma raridade que já tinha no jogo né, são da raridade da Marvel, da cor vermelha manos Então é muito provável que esses itens nunca mais vão aparecer no jogo depois desse evento dos Vingadores aqui no Fortnite Já que afinal eles estão no jogo somente por conta do lançamento do filme Vingadores Ultimato Então depois disso, o filme não vai voltar mais tá ligado, então esses itens ficaram extremamente raros Por isso se você gostou dos itens, compre agora né, porque depois provavelmente você não terá mais chance E bom, também vem com a dança do conjunto que custa 200 V-Bucks que é essa dança aí Então se você gostou de algum novo item, vai comprar e você quiser me apoiar né, vou ficar muito feliz se você colocar o meu nick BKSVagabos lá na opção apoia um criador Além de você estar ajudando demais o canal, você também vai estar participando de um sorteio de 100 mil V-Bucks Detalhes do sorteio aqui na descrição do vídeo E a skin da Viva Negra eu achei sensacional E tipo assim manos, nos arquivos foi descoberto uma pasta que se chama, digamos que as skins, os itens da série da Marvel Então tem grande chance sim de outras skins dos Vingadores aparecerem na loja ao longo desse evento né, dos Vingadores aí no Fortnite Fiquem ligados na loja durante essa semana E bom manos, hoje também lançou os desafios do evento dos Vingadores né, lançou o modo Vingadores Ultimato E também os desafios desse evento que você consegue recompensas gratuitas e são esses desafios aqui O primeiro deles é pra você causar dano ao flutuar com os repulsores do Homem de Ferro, um mil de dano Outro desafio é pra você coletar joias do infinito, 3 joias no total E o terceiro desafio né, o último que foi lançado hoje, é pra você jogar partidas do modo Ultimato, 7 partidas E completando 10 desafios, você consegue né, a Asa Delta aí do conjunto da Marvel Que se chama Coingete dos Vingadores, que também é da raridade da Marvel, da cor vermelha Que é essa Asa Delta aí super da hora E é claro, outros desafios serão lançados ao longo aí dessa semana E as recompensas concluindo cada desafio individualmente É basicamente experiência, tela de carregamento, ícone de estandarte, emoticon e spray né manos Mas os desafios vão ser muito simples de serem resolvidos Já que o modo Ultimato tá muito divertido manos Tenho certeza que você vai gostar demais de jogar esse novo modo Então você vai resolver os desafios né, facilmente e sem mesmo perceber tá ligado Então é só você jogar que você completa de boas E bom manos, agora quero falar dos itens vazados na atualização de hoje Que serão lançados aí nas próximas semanas na loja Começando pela picareta vazada, é da categoria épica Se chama Plasma Caret, que é essa picareta da cenoura de plasma Como o próprio nome já diz E ela faz parte do conjunto da skin da Gemini Que é aquela robozinha coelho que ainda não foi lançada no jogo Outro item que foi vazado, é uma dança Se chama Laviche, é uma dança rara né, que é essa dança aí E os últimos itens encontrados são envelopamentos Os quatro envelopamentos foram vazados na atualização de hoje Todos eles da categoria em comum Um se chama Rhino, outro Lion, outro Jaguar E também um envelopamento que se chama Jacual Acho que assim se fala Jacal, não sei como é que se fala Enfim, esses envelopamentos serão lançados aí em breve no jogo também Como eu devo perceber, poucos itens foram encontrados nos arquivos do jogo Porque é muito provável que vários itens estão sendo bem protegidos pela Epic Games E eu vou falar minha opinião aqui Eu acho que muitos itens são as skins dos Vingadores Já que hoje lançou na loja a skin da Viúva Negra E eu acho que vai ser lançado também outros personagens, outros heróis no caso Aí na loja, quem sabe também até alguns vilões do filme Vingadores Ultimato, tá ligado? Então fiquem ligados na loja porque tem muita chance sim De algumas skins novas aparecerem de surpresa Então fique alerta com os seus V-Bucks sempre preparados, ok? E bom rapaziada, outra parada bem interessante É sobre os desafios da prorrogação Na temporada passada também teve os desafios da prorrogação Onde você conseguia, né, estilos gratuitos para 3 skins do passe de batalha E nessa temporada vai ser a mesma coisa Os desafios por enquanto, pelo que eu percebi, não foram lançados Mas é bem provável que serão lançados muito em breve Porém já foram vazados e são esses desafios aqui O primeiro desafio é para você atingir a categoria 23 do passe de batalha Para desbloquear a skin da Cascavel O segundo desafio é para você completar os desafios da prorrogação Dois desafios Outro desafio é para você atingir a categoria 71 do passe de batalha No caso, conseguir a skin da Brasa E outro desafio para você atingir a categoria 87 Aí do passe de batalha para conseguir a skin do Chave Mestra E também os desafios, né, é um pouco mais diferentes agora Que é jogando nas partidas Um deles é para você coletar moedas Em ilhas criativas em destaque Lá no modo criativo 20 moedas no total Outro desafio é para você ficar no top 10 No modo esquadrão com um amigo Fazer isso em 3 partidas Causar dano a oponentes 1000 de dano no total Ficar no top 15, né, no modo dupla Com um amigo Fazer isso em 3 partidas também Viver mais que oponentes 500 oponentes no total E ficar pelo menos no top 25 No modo solo Fazer isso em 3 partidas São desafios muito simples E completando eles Você desbloqueia, mano 3 estilos aí para cada skin Do passe de batalha Que ainda não possuía novo estilo, né No caso, a skin da Brasa Da Cascavel E do Chave Mestra E olhem só os estilos Que você vai poder desbloquear São muito daoras, mano Na moral A skin da Brasa Ficou muito top com esse estilo Ela já é bonita Mas com esse estilo Ficou sensacional E da Cascavel também Eu achei muito daora Esse estilo Com ela com o cabelo azul ali, né Ficou muito show E também do Chave Mestra Bem legal também Então assim que os desafios Da prorrogação forem lançados Fiquem alertas Porque eles só vão durar Até o final dessa temporada E os desafios do Ultimato Esqueci de falar Eles tem a durazão De 11 dias mais ou menos Então você tem 10 dias aí Para estar jogando O modo Ultimato E resolver os desafios E ganhar nessa recompensa De graça Aí na sua conta E gurizada Para finalizar o vídeo Eu quero falar dos desafios Da skin do Inferno Que é essa skin aí, manos Ela foi vazada há um tempo E ela fará parte De um pacote Que será lançado na loja Custando dinheiro E não V-Bucks E é o seguinte Pelo que eu percebi Muita gente Já está conseguindo Comprar esse pacote Em algumas plataformas Tipo no PS4 e tal Não no Brasil Mas em outros países Então é muito provável Que esse pacote Será lançado Super em breve E ele vai custar 20 dólares Mas prestem bem atenção Quando você comprar o pacote Além de você ganhar A skin do Inferno Você também ganha Um livro de desafios Que você consegue Algumas recompensas E o livro tem um desenho De V-Bucks Mas as recompensas Não serão iguais As recompensas Aí do pacote Do Anjo Caído Tá ligado? Que foi lançado Um tempo atrás na loja Que tinha o mesmo livro De V-Bucks Só que aquele pacote Você conseguiu no total 2 mil de V-Bucks Completando os desafios Porém esse pacote Da skin do Inferno Você consegue apenas Mil de V-Bucks No total Olhem só Os desafios Já foram vazados Tem seis no total Todos eles É pra você praticamente Completar desafios diários E quatro desafios Você ganha V-Bucks O primeiro Você ganha 100 V-Bucks O segundo 200 V-Bucks O terceiro 300 V-Bucks E o quarto desafio Você ganha 400 V-Bucks Mas o quinto E o sexto desafio Você ganha Uma picareta do conjunto E também Um envelopamento Ou seja No total Você ganha mil de V-Bucks Completando esses desafios Então esse é um detalhe Super importante Pra você ficar sabendo Antes de comprar Esse pacote Que pelo jeito Será lançado muito Em breve na loja Custando 20 dólares Mas é claro Se você gostar Da picareta Do envelopamento E da skin Vale muito a pena Comprar Quando ele for lançado Ok Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe aí embaixo Nos comentários Se você está ansioso Pra loja dessa semana Porque pelo visto Promete muitos itens Da horas Relacionados Com os heróis Dos Vingadores E comente também Se você gostou Ou não Do modo ultimato Que foi lançado hoje Caso você já jogou Eu joguei duas partidas E nas duas Eu caí no time dos ilões Mesmo assim Eu achei esse modo super divertido Super diferente Tá ligado Muito diferente do modo Que a gente está acostumado a jogar Basicamente só tem poderes Dos heróis E dos ilões Mas demorei bastante Pra começar a partida Já que estava bugando Ele estava dando aquele erro Bem chatinho E eu vi que muita gente Está sofrendo com esse erro também Mas eu acho que é só Vocês ficarem lá procurando Que uma hora Vocês conseguem entrar na partida Obviamente É o lotamento dos servidores Então comente aí Se você gostou Ou não desse modo Eu como disse Eu gostei bastante Mas pelo que eu percebi O time dos heróis É muito mais forte O pessoal que está usando O poder do Homem de Ferro Estava matando geral Na minha partida Tá ligado E eu infelizmente Não joguei ainda No time dos heróis Mas eu quero saber também Se vocês gostaram ou não De jogar no time dos heróis E qual poder você mais gostou Deixe aí embaixo Nos comentários E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles querem saber Dessas novidades Para eles querem saber Dos itens vazados Na atualização de hoje Dos desafios do Ultimato Que também foram lançados E também dos desafios Da prorrogação Que serão lançados em breve E todo mundo poderá Desblocar estilos Bem bacanas Para algumas skins Do passe de batalha Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui